Chegava-se à última jornada da Liga 2009-2010 e a 9 de maio de 2010, no Estádio da Madeira, defrontavam-se um nacional em busca do quinto lugar e da classificação europeia e um Sporting de Braga ainda a sonhar com o título. Um jogo de emoções fortes e que acabou por ser disputado de princípio ao fim. Marcou primeiro o Nacional por Edgar Silva aos 50 minutos, resultado que colocava a equipa na competição europeia. Aos 57 minutos o Braga acabou contudo por empatar por reenteria. O 1-1 final não serviu a nenhum dos dois, com o Nacional neste dia a falhar o apuramento europeu por apenas um ponto.